Salve rapaziada, eu sou o Boquinho, tô começando mais um vídeo pra vocês hoje Moleque, cara, é o seguinte Tem uma BMW M2 na minha garagem Zera, a coisa mais linda do mundo É o seguinte, vai acontecer uma coisa muito legal com essa BMW Que em breve, vocês vão ver no canal, daquele chifrudão ali, ó Ó lá, só vem pra comer O tal do cunhado, eu vou falar pra vocês Se não fosse tão bom, eu não começava com cunhado Né? Chifrudão Ó, seguinte Qual que é a boa? Nada Ó, olha o tamanho da marmita que ele pediu pra comprar pra ele Ó, tá com fome, hein Big, big Ó, seguinte Olha, acordou agora, fala que acordou Não é, eu tô aparecendo no olho, mano Tá com o zão inchado Rinite Seguinte A nave tá ali, né? Mas antes de envelopar Você vai dar um talento Tem que dar um talento, não tem? Tem, dá um talento Então eu vou dar um talento E eu estou pensando em erguer ela, colocar ela no cavalete Pra você a envelopar Eu não sei se se atrapalha você Mas por que a gente quer ver tudo? Porque tem uma roda ali que tá zoada E eu vou levar pra arrumar Ah, tá Ah, não, não dá nada, papai Então eu vou comprar ela no cavalete Mas deixa ela debaixo da luz daí É Não deixa ali não Vou deixar aqui Vou deixar aqui pra você No cavalete Tem os quatro cavaletes Por quê? Porque eu vou tirar uma roda Eu vou ter que arrumar a roda Vou ter que pintar Enquanto a minha cabine de pintura não fica pronta Eu vou desmontar aqui Vou lixar Vou preparar E vou levar lá pro Vinícius Pra ele pintar pra mim Uma roda só Por quê? Porque a Ana Júlia fez uma cagada ali Só que ela consertou Né? A roda aqui Não sei se na câmera Vocês vão conseguir Tá tudo ralado, tá vendo? E uma roda de M2 Meus amigos Deve ser muito barato Então essa roda aqui A gente vai dar uma lixada Né? Uma corrigida Enquanto arruma a roda Pinta a roda A roda seca A gente coloca ele no cavalete E o coronado vai o envelopando Eu não sei como é que funciona Mano Mas esse carro Olha aqui Ele já é envelopado Não sei se na câmera vocês conseguem ver Ele já é envelopado de PPPF Deixa eu ver Esse aqui consegue ver Ah, não sei Já imaginou esse carro Envelopado Que bonito que não vai ficar E ó, molecada Tá sujão, hein Olha Sujeira Choveu a semana inteira Chegou a hora da gente Dar um talento nele Pra esse carro ficar lindão Ser envelopado, mano O Renan Na minha opinião Ele escolheu A cor mais louca do mundo Pra envelopar esse carro, mano Eu não teria coragem De fazer aqui, né Na E30 Porque eu acho que Esse cinza aqui, mano Esse cinza Eu acho que é a cor Perfeita pra esse carro aqui Só que vocês já imaginaram Aquele carro com essa cor Que loucura Que não vai ficar Fica muito bonito, mano Aí, molecada Na câmera Não aparece Da mesma cor Que eu enxergo aqui Eu tenho certeza É tipo Um amarelo cítrico Como é que é o nome? Corona Amarelo cítrico mesmo? Amarelo cítrico, né? Na minha época As baiquinhas Tipo, era pintado Com essa cor As rodas A molecada Falava Verde florescente, né? Verde cana Sei lá Tipo, bagunicinha Era o nome Mas agora É verde Amarelo cítrico Olha aí, ó Sem enrolação Vamos dar uma lavada Ali agora Vai ficar Da hora demais, mano Segura o vidrão aí Got to believe My love wasn't enough You are in every dream And everything I lay my eyes on What are you looking for When you look at me You gotta know I was never young 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 You are in every dream You meant everything I lay my eyes on I was never young What are you looking for When you look at me You gotta know I was never young 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 desse carro tio, nossa ficou bonita mano tirei tipo a gradinha daqui ó tá aqui no chão aqui uma que ela tá encardida né e outra que ela assim fica muito mais da hora olha a frente do bagulho acho que no Brasil não tinha que você não precisar usar a placa na frente né eu acho que não tem que ter placa em lugar nenhum porque mano olha a frente desse carro sem placa agora vocês vão dar um bizu eles vão dar um bizu aqui na traseira mano fica muito style velho sem placa o bagulho oi esse louco quando você vê um carro com um escape assim ó ó dois de cada lado você corre bagulho é bravo é quando você vê o escapão assim um monte de escape com o carro correto pode sair correndo mas aí moleque cara m2 entregue as mãos do coronado agora ele vai trabalhar com o carro viu eu aproveito aqui uma dica desse aqui não vai ter uma coisa que você viu e porém e eu ó eu não gosto de amar com o recente com vermelho você acha que deve colocar uma massa negra esse farol vou deixar vermelho escurece né você vai crescer né é que o velho ele já não gosta ele prefere vermelho ele prefere vermelho mas eu tô pensando em colocar tipo e ver a reação dele coloca uma de cada uma de cada um de cada é diferente eu o preto é bem mais louco vai ficar tipo ao black e amarelo cíntrico né a cor predominante olha aí que da hora manda bala demorou mercado carro lindo azulzão dá uma dó de envelopar mano que mano esse azul é muito bonito só é o seguinte o coronado tava me explicando que é muito perigoso quando acaba de fazer tipo a lavagem do carro nesses frisinha que fica a água e quando ele envelope não gruda você não consegue fazer acabamento essa parte do meio e tal ele gruda de boa de boa mas a hora que eu recortar o acabamento aqui não vai grudar vai ficar erguido o bagulho entendeu aí não vai usar uma turbininha a maquita se você quiser um produto igual a esse assim encontra nas lojas de campo aí o seguinte ó a água olha o monte de água que sai tá vendo ó olha olha o tanto de água que fica ali atrás e cara aqui vai sair muita água duvida ó o que fica valeu olha o tanto de água que sai E aí, Coroninha? Velhos, né? Zerou ou não? Achou que não tinha mais água. Agora que joga o ar, sai água, vira do sarracinho aí, ó. Mas é isso aí, molecada. Daqui pra frente agora... Só pra trás? Só pra trás. Vem aí fazer o trampo agora, Coroninha. Então, Coroninha, boa sorte. Vai trabalhar muito aqui, várias madrugadas. Eu acho que em uma semana ele não acaba. Acho que não. Acho que em três não acaba. Virei dia. Eita, pega. Vai trabalhar, hein? É isso aí. Olha que a parte dele é muito difícil. É o passar. E esse para-choque? É o outro dia eu faço. Eita, porra. O para-choque é difícil, mano. Não quero nem estar perto. Ou ali pertinho com o Nadir. Mas é isso aí, molecada. Vítica por aqui. Tem uma M2 na minha garagem. Preparamos ela pra ser envelopada. Vai mudar a cor. Acompanha no canal do Corona. No canal do Renan. Mano, vai ter muito vídeo. Eu tô ansioso pra ver ela com essa cor, mano. Porque foi uma cor que eu sempre falei pro Renan. Renan, tem que envelopar de amarelo. Eu mandei várias fotos pro Renan já com essa cor. E vai ficar animal. Então, nós estamos juntos. Valeu, falou. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.